Bom dia! Muito bom poder falar com você novamente essa manhã. E eu queria dar continuidade àquilo que a gente iniciou ontem sobre a necessidade de termos uma mente renovada. A necessidade de sermos pessoas transformadas. E esse é o caminho que Deus abre pra nós. Só que não é tão simples assim não, tá? Porque é tão difícil renovar nossa mente, porque é tão difícil mudar a nossa forma de ver as coisas, mesmo quando nós sabemos que a nossa forma, em alguns aspectos, está errada. É porque a construção daquilo que nós acreditamos ou as nossas crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida. E à medida que nós ouvimos e aprendemos as coisas e aprendemos a levar aquilo pra nossa prática, essas coisas são introduzidas em nosso subconsciente e elas ficam profundamente enraizadas dentro de nós. E é por isso que todas as vezes que algo vem contra aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acredita, em nós automaticamente é uma reação, uma reação até um pouco forte e carregada de emoção para lutar contra aquilo que muitas vezes nós estamos ouvindo que é novo, que é diferente daquilo que eu acredito. E aí é onde mora o problema da renovação. Porque muitas vezes o meu automático, o meu piloto automático, ele vai lutar contra aquilo que é novo. É por isso que o ser humano é naturalmente resistente à mudança. Porque ele prefere se manter e até, vamos dizer assim, antropologicamente falando, até para se conservar, para se preservar, o homem, ele automaticamente defende aquilo que ele acredita e automaticamente defende aquilo que já está implementado como um software dentro de si. Então, renovar a mente não é fácil. Por isso, eu preciso aprender a meditar. Eu preciso aprender a colocar diante de Deus aquilo que para mim é diferente, aquilo que para mim é novo e ouvir dele a respeito daquilo. Muitas vezes, quando eu ouvi uma palavra e essa palavra ia contra aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu acreditava, eu colocava essa palavra na presença de Deus e eu perguntava a ele, Senhor, o que o Senhor acha disso? E muitas vezes, ao considerar e ao meditar, a palavra de Deus se abria. E é nesse momento que a nossa mente é renovada, porque algo velho é retirado e algo novo é colocado. Isso só acontece quando nós estamos em estágio de consciência e, em geral, nós pouco usamos nossa consciência. Ela demanda bastante esforço, demanda bastante energia do nosso organismo e é o meio que nós temos para poder ser renovados de forma prática. Então, que eu e você possamos aprender a parar um pouco mais e a refletir um pouco mais sobre tudo o que nós ouvimos, sobre tudo o que nós sabemos e que nós possamos renovar nossa mente todos os dias. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. Que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.